Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês o local do banner secreto dessa semana 2, aí da temporada 8 Quando você completar todos os desafios da semana 1 e da semana 2, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui Que mostra a skin do híbrido, né, Mucholoka E lá atrás tem o desenho do banner secreto E ele fica lá no vulcão, manos, do lado do ovo da esquerda, do trono, certo? Tem o banner secreto exatamente nessa parede onde eu estou dançando aí nesse vídeo, ok? Mas lembrando que você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 e da semana 2 E, obviamente, possuir o passe de batalha pago Então é isso, galera, se você gostou do vídeo e foi útil, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande para seus amigos também para eles ficarem sabendo o local exato do banner secreto dessa semana 2 De desafios aí da temporada 8 Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!